A alma aperta com a carne, o arrependimento é tarde no momento Mesmo assim o prazer continua intenso, a morte faz parte, mas não jogue sua vida Complicado pra um olhar, sua respiração é extraída A falha não pode ser corrigida, só resta não ser mais cometida A aparência é uma pessoa fingida, cada um tem uma visão Um jeito de entender, é preciso se aprofundar, para compreender Coragem faz você criar mais histórias, nada temer Viva essa memória, o passado nos transborda Beleza, tiça, como um demônio, caráter toca o nosso coração feito um anjo O que sobra é escolher qual lado querer, a indecisão é foda porque queremos os dois Agarra o que te faz bem, não só o que tem a te oferecer Pois não me contento com erros, mas não deixo de cometer Vou enlouquecer, sou mais um atormentado pelo pensamento Esvazio nos versos, eles viraram meus mandamentos Minhas escritas são saídas para fugir da eterna dor Vejo que o mundo mudou Sei que não é meu lugar, que nem tudo acabou Porque um dia as crianças irão reinar O que resta é aconselhar, hein? 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 Difícil saber a densidade do sofrimento De um ser que só expressa sentimentos Vamos viver para fazer o que a gente não fez Sem prejudicar a vida, mas o dinheiro nos limita E ao passar dos anos, observo os manos que vão buscando Mas faça por você, não se escraviza Se ponha no lugar para saber o que se passa Sei que a gente não pode ser ambicioso Mas sem ambição, não temos nada Quando conseguem, sempre querem mais Não sou diferente O fim oferecido é aquele por interesse Por isso não venha me criticar As palavras é para ajudar Não para julgar Só um convite O respeito é apreciado por quem está em falta Infelizmente, isso é só o meu palpite Né? DJ Ruivo El Fenomeno O terror dos modinhas о Oattered de fashão E aí X E aí 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 Obrigado.